Não é meu poncho do avesso com sua baeta encarnada Nem a flor da corticeira florescendo colorada Meu verso vem da mangueira de crista e clarim de galo Pra saludar o meu povo que ainda monta cavalo Meu verso fala do campo de uma crioula ajeitada É de esbarrar no palanque num florão decolorada Fala de um tiro de laço pareteado e algum costeio De uma escramusa gaúcha luzindo a chapa do freio Pois trago embaixo dos bastos a flor campeira da raça Seja nas lidas distância ou num setembro na praça Fala de um tranco sereno recorrendo uma invernada Da força que tem na cincha puxando vaca atolada Talvez o verso que faço seja pouco ou quase nada Pela confiança que tenho na minha égua colorada Meu verso fala do campo de uma crioula ajeitada É de esbarrar no palanque num florão decolorada Fala de um tranco sereno recorrendo uma invernada Fala de um tranco sereno recorrendo uma invernada Legenda por Sônia Ruberti